Saí, cheia lá fora e encontrei alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse como um ombro Onde eu desaguase todo desengano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de mim Só que depois que ela mora em amor Morar no interior do meio Onde eu morreria servirei Contra o abismo Teu a luz que voa Quem sempre sabe Eu não gostei 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 Você não gostei Eu não gostei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL